Quando é o momento certo para mudar de MEI para microempresa? Isso é uma dúvida muito recorrente, por isso nós vamos falar sobre isso neste vídeo aqui agora. Antes de mais nada, eu sou o Pedro Henrique e seja bem-vindo ao canal da Martins e Silva Contabilidade. O microempreendedor é um regime muito simplificado, você pode abrir, alterar e até mesmo encerrar a sua empresa tudo online. Fora que tem a questão do INSS, que você faz uma contribuição que você pode se aposentar por tempo e fica segurado, estando com o seu pagamento, com os pagamentos do seu microempreendedor, o pagamento do DAS em dia, você está segurado pelo INSS. E o melhor de tudo é que ele tem um valor de imposto fixo, que é um valor que está gerando entre R$70 até R$80, que é um valor bastante atrativo se você for considerar o quanto de imposto vai pagar uma microempresa. Mas, porém, contudo, até tanto, todavia, o microempreendedor ele te dá uma série de limitações e talvez a principal delas é o faturamento. Então nós estamos gravando esse vídeo aí no dia 19 de junho de 2023 e o faturamento do MEI, o limite de faturamento é de R$81 mil reais para aqueles microempreendedores que funcionaram o ano todo. Para aqueles microempreendedores que começaram, por exemplo, no meio do ano, leva em consideração o valor de R$6.750 por mês. E aí nós estamos no primeiro dos critérios para você alterar de MEI para microempresa, que é a questão do faturamento. Faturou mais de R$6.750, veio numa constante, você vai precisar alterar a sua empresa. Outro ponto muito importante é a questão dos funcionários. O microempreendedor ele te permite ter apenas um funcionário registrado, por questões óbvias. Esse funcionário, mesmo que ele receba um salário mínimo, ele tem 13º, férias, que já compromete boa parte desse faturamento, R$6.750 de faturamento. Pessoal, se você tivesse mais de um funcionário, então, precisou contratar mais um funcionário, outro critério para você sair do microempreendedor. Então, se você precisou contratar mais de um funcionário, é um outro critério para que você saia do microempreendedor e vá para uma microempresa. O terceiro motivo são as atividades. Nem todas as atividades são permitidas dentro do microempreendedor. Por exemplo, representante comercial, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, todas essas atividades que são reglamentadas, que normalmente tem um conselho, não podem ser do microempreendedor. Resumir o básico, então, faturamento, R$81 mil por ano, para quem trabalhou parte do ano fracionado, R$6.750 por mês, se você quiser contatar mais de um funcionário. E as atividades permitidas, pode ser que de um ano para o outro, mudem essas atividades. Então, fica ligado, toda virada de ano. Se gostou desse conteúdo, já sabe. Se inscreve no canal, compartilhe com um amigo que precisa saber dessas informações. E aí E aí E aí